Galera, essa semana vazou uma fake news aí de One Piece, uma fake news sobre a Gomu Gomu no Mil, uma notícia falsa aí, que tá iludindo muito da fandom. Muito da fandom entrou numa posição meio conspiracionista, meio paranoica, e isso faz muito mal a fandom como um todo, ela ter essa compostura. Tudo isso devido às fortes emoções nos trazidas pelos plot twists recentes do mangá, somado a uma postura meio que do filme número 23 do Jim Carrey, uma coisa louca que tenta ligar tudo, que tenta distorcer tudo pra fabricar teorias que se liguem com o atual capítulo. Essa informação falsa, galera, ela está ligada ao Databook Blue, que é um Databook antigo, está ligada a uma má interpretação de texto, porque no próprio Databook dá pra você destruir a própria ideia da fake news, é só ler, é só ter uma interpretação de quinta série sobre o que é um glosário. E eu vou estabelecer todos os pontos negativos, todas as exemplificações e explicações de por que isso é uma notícia falsa e como isso atrapalha, como alimentar isso atrapalha a fandom como um todo nesse vídeo. Desculpe se eu vou ser um pouco agressivo, galera, mas as coisas têm que ser ditas, têm que ser marteladas da maneira precisa pra que a fandom consiga criar suas ótimas teorias e seus ótimos posicionamentos no trilho certo, no trilho mais racional da obra e dos projetos em que o Oda trabalha. Beleza? Vamos agora desmentir essa falácia aí de que a Gomu Gomu no Mi já estava dita como Zoan desde 2002. Isso é mentira, isso é falácia. Fica até o final que você vai ver. E se você acreditou nisso, você vai ter até vergonha de ter acreditado depois do que eu vou mostrar aqui. Olá, galera, sou alguém que tá seando. E vamos lá, tá seando, de onde veio isso? Fake news, notícia falsa, como assim? Que presunção é essa de você dizer que a fandom interpretou algo errado e tal? Bom, é que não é a fandom, é uma parcela da fandom que, como eu falei aqui, tá muito no aspecto paranoico. Assista o número 23, galera. Olhem a compostura desse filme do Jim Carrey em como ele transforma em ideias obsessivas e consegue ligar elas a tudo, tudo, tudo. E você verá que isso é o reflexo de pessoas muito emocionadas atualmente com o One Piece. Eles se esforçam tanto pra fazer ligação que acabam fazendo ligações errôneas, forçadas ou distorcidas. E isso tá acontecendo a tanta frequência que a própria fandom de One Piece tá virando piada. Então, em vez de glorificar o quão genial é o Oda, isso está me dando raiva. Porque o Oda, sim, é um gênio. O Oda é um mestre do preparo e da interligação. Só que a fandom exacerbou de maneira tão drástica, tão paranoica recentemente, que as pessoas estão vendo como se a genialidade do Oda fosse um meme. Como se a fandom do One Piece fosse louca. A fandom exagerada está sujando o nome do autor. Porque quando o Oda mostrar uma ligação, algo muito foda, vamos ter que encarar uma churrada de memes de dizer Olha aí, é só mais uma maluquice dos fãs e tal. Aí não vai ser bom nem pra nós, não vai ser bom nem pra novos fãs adentrarem a obra, e não vai ser bom nem para enxergarmos os reais talentos do autor. Mas vamos lá, o que foi essa informação, essa notícia? Essa informação, galera, na verdade não foi informação, foi interpretação errada. É do Databook Azul, Databook Blue, de 2002, que tem uma parte focada na enciclopédia de frutos, focada em falar de Akumas no Mi. E lá tem a Gomu Gomu no Mi, uma maqueta da Gomu Gomu no Mi no seu centro, como modelo para todas as Akumas no Mi que existem, para o título, o conceito Akuma no Mi da obra, e nela tem vários traçados ligando. Esses traçados levam a tudo que temos de informação sobre as Akumas no Mi. E por uma dessas linhas, ir na direção de Akuma no Mi tipo Zoan, a pessoa viu aquilo, viu aquela folha isolada, meu Deus, o Wanda já tinha dado pista, a Gomu Gomu é Zoan, a Gomu Gomu é Zoan. E saiu espalhando, e saiu mostrando a foto. E muitas pessoas que nem tem o Databook, viram aquilo e dizem, nossa, o Idegênio mesmo preparou tudo, a fruta do Luffy é uma Zoan desde o início do ano, já tinha pista. O que me dói, é que a galera que está propagando informação, seja em texto ou em vídeo, muitas vezes... Pegar isso aqui que vai servir, foi esse Databook aqui, a galera pega, isso eu já faz discussões nos grupos, eu já participei e acontece isso. A galera pega uma página isolada do Databook, com a notícia que eles querem, ou com a ideia que eles querem impor, e manda a foto isolada. Mas nunca o Databook todo, nunca as folhas sequentes, isso gera um caos. Pior, a gente fabricando texto ou vídeo, sem ler o Databook. Só pelo print da internet, só pela uma folha. Quer defender uma tese, quer defender uma ideia, quer construir uma teoria com uma folha, sem usar, sem ler e trabalhar o que o livro disse como um todo. Aí só corrobora pra nascer umas coisas muito escrotas no meio da fandom. Assim que eu vi esse post no Twitter, eu disse, caramba, tenho que fazer alguma coisa aí, isso aí vai ser intuitivamente acreditável por várias pessoas. Isso aí já já vai se espalhar em várias redes sociais, e vai começar o efeito bola de merda. Então eu corri e fui pro grupo do meu brother, Bruno Bandeira, e lá eu gravei um vídeo, uma live rápida, destruindo completamente essa interpretação errônea do Databook Azul, e como ela conversa com a obra, e como conversa com o Databook Sequente, o Yellow, e como quando você monta o todo, você chega à conclusão de que é até uma vergonhosa interpretação de texto na maquete com o nome Zoan Zoan Nomi. Eu vou recortar um pedaço do que eu postei no grupo do Bruno, porque tá bem explicado lá, e as fotos ficam melhores de mostrar nesse vídeo que eu gravei lá sentado. Daqui a pouco eu volto, mas olhem aí qual é o segne da minha explicação. Eu não é querendo ser chato, não é querendo ser o sabichão, é porque tá tendo muito dado forçado pra dizer que a Gomu Gomu sempre foi Zoan. Então eu acabo de ver aqui em um grupo um dado que à primeira vista ele seria muito bom pra provar esse ponto, só que ele morre por si só. Então antes de popularizar, antes de tá em toda mídia, todo Twitter, o escambal caindo de paraquedas, eu já vou matar ele aqui, aí vocês compartilham o vídeo, vocês pegam os dados, vocês fazem o que vocês quiserem. É o Bluey, é um dos primeiros databooks do One Piece, databook Bluey, que tem essa foto aqui da enciclopédia de Akuma Nomi, galera. Eu não sei se dá pra ver direitinho. Ó, essa enciclopédia de Akuma Nomi, a fruta do Luffy tá aqui como um inventário pra tudo que for falado de Akuma Nomi. Aí tem o que faz no corpo, aí tem que é um tesouro do mar, que vale riquezas, que deixa o personagem afundando. Só que do lado, nessa mesma fruta, tem uma linha ligando a Zoan. Cadê? Deixa eu ver. Cadê? Cadê? Esse espelho revertido aqui não? Tá tudo errado. Aqui, ó. Uma linha sai da Gomu Gomu e liga a Zoan. Akuma Nomi do tipo Zoan. Entre as Akumas Nomi e a do tipo Zoan, que tal, tal, tal. Aí explica a Akuma Nomi do tipo Zoan. Aí a galera tá dizendo, olha só, tava desde o início, isso é um dos primeiros databooks. Por quê? Porque a linha tá saindo da Gomu Gomu e explicando a Zoans. Não tá explicando a Logia. Tá só explicando a Zoans. Aí é foda, galera. Eu sei que a primeira vista isso aqui pode ser, nossa, então eram as outras... Não. Isso aqui é só uma foto da Gomu Gomu pra representar tudo sobre as Akumas Nomi que tínhamos até o período desse databook. E no período desse databook, Zoans tinham sido recentemente explicadas. As Logias não foram explicadas. Por isso elas não entram nesse databook do Blue Deep. Se você continuar a leitura, você vai ver a lista de Akumas Nomi total. E nessa lista de Akumas Nomi total, quem é Zoom recebe um carimbo de Zoom. Aqui tem, ó, as paramécias. A Zoan vai aparecer, ó. Péu. Péu recebe um carimbo... Você nem se tá pegando aí. Recebe um carimbo de Zoan. Então, a linha tá saindo da Gomu Gomu porque a Gomu Gomu é uma das poucas amostragens que a gente tem no período desse databook do One Piece. E ela serviu de modelo pra explicar tudo sobre Akumas Nomi. E um desses dados era que existe frutas Zoans. Mas aqui, ó, o Crocodile não recebe o rótulo Logia. O Crocodile não é chamado de Logia. Não é trabalhado a fruta Logia nesse databook. Se fosse trabalhado, teria uma linha saindo da Gomu Gomu também ligando a Logia. Não tem porque não foi trabalhado. A Logia só é trabalhada, ou melhor, o formato para Mérsia Zoan Logia só é estabelecido com as amplificações e com textos, dando ênfase em cada particularidade, no volume 30. No volume 30 já é enel. Aqui só vai até alabasta. Tanto que se você pegar o material mais atualizado de Enciclopédia dos Frutos, que é o Yellow, o databook Yellow, já mudou. Já não temos mais a Gomu Gomu, a Gomu Gomu Nomi, representando todas as Akumas Nomi, tudo sobre Akuma Nomi, não. No volume 30, o Oda já particionalizou para Mérsia Zoan e Logia. E já temos a informação das Logias faladas pelos personagens da obra. Então aqui já começa. Akuma Nomi, o mar é o seu ponto fraco, quem come não sei o quê, objetos podem comer Zoan. E no final, agora sim, dividimos em três, deve estar uma merda, porque eu não sei como está ficando essas imagens aí. Dividimos em três tipos, Zoan, Paramécia e Logia. E no mesmo databook, no mesmo enciclopédia, começamos a lista de Zoan, Paramécia e Logia com a Gomu Gomu Nomi categorizada como Paramécia. Então não, o databook Blue não serve como dado para dizer que a Gomu Gomu sempre foi Zoan. Não, não. Não tinha nem Logia no tempo do databook Blue. É essa aqui que marca a construção das tipagens das Akumas Nomi. Então, Paramécia e Zoan e Logia fica nítido aqui e não no anterior. Pois é, galera. É como você vê aí. Aí nada mais é do que a Gomu Gomu Nomi no centro, porque ela representa as Akumas Nomi como um todo. E é uma maqueta 3D, nem é desenhada a Gomu Gomu. É uma fruta genérica, porque as frutas se pareciam muito antigamente. A Gomu, a Yami, eles têm aquele padrão roxo, ondulado, não eram tão radicais como os fabricados estão trazendo hoje. Então, tem um modelo 3D aí da Gomu no centro e tudo se liga a ela, se liga a mudança corporal da Akumas Nomi. Nesse tempo, galera, não tinha o termo para Mércia. Zoan foi o primeiro tipo de Akumas Nomi explicado. Então, Zoan era um dado. Assim como o dado de afundar na água que se liga a esse fruto, assim como o dado de vale de 100 milhões que se liga ao fruto, assim como o dado mudança corporal que se liga ao fruto. Aí temos o dado que foram apresentado em Alabasta, foram mostrados para o Dalton, depois reforçado em Alabasta pelo Mr. 4. O dado de que Zoans muda um corpo só que de forma diferente, muda um corpo para animais. E temos o exemplo do Chopper aí. E as explicações óbvias que em pesquisas aqui na minha cidade, eu perguntei a fãs de One Piece que não vivem em redes sociais porque não vivem se iludindo tanto, eu perguntei direto. Galera, se fosse para representar, assim, criar um catálogo de informações só para o texto, mas você pudesse usar a foto de uma única Akuma no Mi para representar qual você usaria, a galera meteu a Gomu Gomu no Mi porque a Gomu Gomu no Mi é a Akuma no Mi do protagonista. Então o Oda usou ela do centro, quase não tinha fruta nesse tempo, acho que só tinha a Gomu Gomu no Mi, talvez a Barabara de forma, mas o Oda usou a fruta do protagonista para dizer, ó, isso é um exemplo do que a Akuma no Mi. E ligando a ela, tudo de informação que a gente tinha sobre a Akuma no Mi e uma dessas informações era que existia um tipo Zoan que transformava o povo em bicho. Era o único termo que a gente tinha, nem para Messi no tempo desse Tatum Boca 2002. Aqui, galera, sai a linha, aí abre um slot de dado, porque isso aqui é um dado e não uma categoria entregue à imagem da Gomu Gomu no Mi, tá ligado, galera? A Gomu Gomu tá aqui, aí cada linha é um dado que a gente sabe sobre frutas no geral. O nome disso é mapa de conceito. Quando você chega na universidade, vai ter vários mapas de conceito, linhas ligando imagens a ideias, mas não necessariamente falando dessas imagens, tá ligado? Aqui não tá dizendo que a Gomu Gomu aqui é Zoan, nunca, tanto que quando você vai pra depois, o próprio texto já desmistifica isso, ó, Akuma no Mi Zoom, que era Zoom o termo nessa época, nem o termo tava estabelecido ainda. entre as Akuma no Mi há do tipo Zoan, com ele ganha-se o poder de um animal e três transformações. Aí, no mesmo bloco, no mesmo bloco, as Akuma no Mi do tipo Zoan estão sinalizadas com a marca do lado para facilitar a identificação. Existe uma marca chamada Zoan. Todas as frutas Zoan vão ter essa marca. O que não tiver não é Zoan e a Gomu Gomu não tem essa marca. Ah, tá seando. Aí agora vem um argumento mais ridículo. Mas você acha que o Odin entregar já nesse tempo ia dizer? Ele só botou isso aí porque isso reflete o fishpicker que eu tanto reclamo aqui no canal. É que você tá no lago, o peixe que você quer pegar com a mão, você pega. Todos os outros peixes que vão contra o que você queria falar, você deixa passar. Quer dizer que você diz, ó, isso aqui é uma pista. Mas tudo que diz que não é, nós ignora. Não, cara, isso aí tá muito errado. É simples. Gomu Gomu no Mi foi representada como centro dos Akumas no Mi aqui no geral porque ela é a fruta do protagonista. No Zoan foi usado o modelo rito rito do Chopper porque nesse tempo a gente só tinha cinco Akumas no Mi. E pelo amor de Deus, se você se imaginar como criador da obra, você não vai usar um Dalton pra representar. Você não vai usar o cachorro do Mister 4 pra representar. Você vai usar um outro protagonista que é o Chopper pra representar. É uma coisa lógica. Não tem nada de coincidência. É uma coisa de dois mais dois igual a quatro. Mas agora vem o pulo do gato. Como eu falei, para Messi apareceu no volume 27, capítulo 252, dito por o Wiper. Então, quando tem a linha lá apontando pra mudanças no corpo, onde o Luffy tá se esticando, não recebe o nome de Paramécia porque não existia o termo Paramécia nesse tempo. E se existisse Logia, teria uma linha saindo da Gomu Gomu também apontando pra Logia porque isso é um glosário. Mas, embora a gente tivesse pessoas que virassem elemento, o termo Logia não era desse data book. O termo Logia veio muito a distante depois. O termo Logia veio no volume 29, capítulo 266, mencionado por Raki lá em Skypiea. E Paramécia, Zoan e Logia só foram realmente estabelecidas e separadas pela boca do próprio Oda, no volume 30, no SBS, onde o próprio Oda se separa Paramécia, Zoan e Logia. E lá, ele mete a Gomu Gomu na Paramécia. E finalmente, tira a dúvida do fã que achava que o Crocodile e o Smoke não eram Logia, poderiam ser Paramécia. O Oda diz, não, esses caras aqui são Logia, o Enel Logia. E o Oda ainda diz mais que Logia é o tipo de fruta mais poderoso por controlar os elementos da natureza. Nesse tempo aqui, galera, no tempo do data book Blue, data book Yellow, e se você analisar as SBS, provável que o Oda não ia criar nenhum conceito ainda de Zoan mítica. A obra tinha sido feita pra durar cinco anos. Ele não sabia nem quantos tipos de Tori-Tori ele queria apresentar na obra. Imagine Zoans míticas. Então você pode ter a segurança que nesse tempo aqui, a Gomu Gomu não era uma Zoan mítica e o Oda nunca deu pista de que era Zoan não. Isso é coisa da cabeça, é coisa conspiracionista. E isso constrói a imagem meio lunática da fandom querendo forçar ideias, forçar as coisas que faz as outras fandoms chegar com meme com voadora na gente. Aí é foda. Vamos, o meu colega L.P. disse uma frase que é One Piece é um grande quebra-cabeça, vamos todos montar juntos e eu super concordo. Mas não vamos criar peças extras pra esse quebra-cabeça senão a gente não vai encaixar nunca. Então galera, nunca existe, ah tá sendo mas isso é importante pro debate levantar as teorias. Não, não tem debate galera, porque não há uma discussão. O debate A, quando você imagina que uma ideia tem a mesma o mesmo percentual de chance de outra ideia. Só que essa aqui não tem, aqui é uma interpretação de texto. É igual o terraplanismo versus a terra redonda. Não é uma teoria contra a outra, porque uma não tem base científica, uma não tem consistência das informações científicas, enquanto a outra realmente se esforça pra ter. Ali é conspiracionista, é seletivo, dado seletivo, o que não corroborar pro meu dado eu jogo no mato, na terra plana e na terra globo vamos pro teste consequência, aplicação e tudo se lingando formando consistência. Aqui é o mesmo jeito, interpretar o glossário e a economia do atabuque azul errado, não é fazer teoria, não é contribuir com o debate, não é contribuir com o ponto, porque isso aqui é apenas um erro de interpretação. Mangão também postou a mesma coisa que eu, o Brunão até riu desse episódio, eu acho que qualquer um realmente que lê assim que tiver em posto o atabuque lê, vai ver que tu não tem nada de mais. E eu termino esse vídeo deixando uma mensagem do Sherlock Holmes que é importante demais pra fandom nesse momento de tanto sentimento. É um erro grave formular teorias antes de conhecer os fatos. Sem querer, começamos a mudar os fatos para que se adaptem às teorias, em vez de formular teorias que se ajustem aos fatos. É bem isso que a fandom anda fazendo. eu recebi teorias maravilhosas no Instagram do caramba com muita pesquisa. E é isso que eu quero que vocês percebam. Podemos alucinar na loucura, mas vamos procurar elementos de consistência pra que consigamos criar coisas incríveis tentando predizer, prever ou analisar essa obra maravilhosa que é o One Piece de Tiro Oda. Forte abraço a todos vocês, galera. Compartilha esse vídeo pra destruir essa fake news aí que não tá fazendo bem pra fandom. Um abraço e valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto